Vai meu Rio Grande do Norte Mantenha o rumo à direção Vai meu Rio Grande do Norte Chegou a hora e vale a sua decisão Iberê, Iberê, Iberê Pro nosso estado melhorar cada vez mais Chegou a hora, vai valer a sua decisão Não desamine, fique firme, acredite Iberê tá no comando Ele sabe a melhor direção Por tudo que já foi feito E o tanto que ainda vamos fazer Pra comandar o nosso governo Bota o fé no Iberê Iberê, Iberê Pra cuidar do que já conquistamos Iberê, Iberê Ele trabalha como ninguém Iberê, Iberê Pra fazer o que precisamos Iberê, Iberê Tá do lado de Lula e de Dilma também Iberê, Iberê Pro avanço nunca mais parar E o Rio Grande do Norte continuar a crescer Iberê, Iberê Já mostrou que sabe trabalhar E pra governar O melhor é Iberê Iberê, Iberê Pra cuidar do que já conquistamos Iberê, Iberê Ele trabalha como ninguém Iberê, Iberê Pra fazer o que precisamos Iberê, Iberê Tá do lado de Lula e de Dilma também Iberê, é 40 Iberê, é 40 Iberê Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o 40 e votar Iberê Não queremos andar para trás O que conquistamos não vamos perder É fazer o mesmo que Lula É marcar o 40 e votar Iberê É marcar o 40 e votar Iberê É marcar o 40 e votar Iberê Iberê Iberê